Olá pessoal, tudo bem? Bora pra mais um vídeo e esse vídeo de hoje é muito específico pra você pai que já tem os seus filhos que amam jogar videogames. Nós já sabemos que existem muitos jogos bem pesados e tem alguns aí que às vezes só pelo nome você não consegue saber do que se trata. Então pode ser que de repente o seu filho te peça um determinado título, você sem saber do que se trata vai comprar e tem jogos muito pesados. E hoje eu vim trazer pra vocês falar sobre o novo lançamento, um jogo que gente, sério, ele é muito, muito pesado. Então bora lá. Esse jogo se chama Descende 2. Antes de falar sobre ele eu vou deixar claro que algumas palavras eu não vou ser muito explícita aqui pra não ter problema aqui na plataforma. Tá? Então se eu der alguns rodeios naquilo que eu estou falando é pra que esse vídeo tenha um alcance pra muitas pessoas estarem cientes. Porque dependendo da palavra que eu falar, esse vídeo ele pode perder a sua proposta que é ser divulgado pra mais pais, pra mais pessoas estarem cientes daquilo que os seus filhos podem ter acesso. Ok? Então sem mais delongas, bora lá. Descende 2 é o novo jogo que pode participar de 6 a 9 jogadores. E aí entre esses jogadores, 2 estão infectados. Esses que estão infectados, eles deverão cumprir ordens do mestre desse jogo. E aqueles outros jogadores que são inocentes, eles deverão colaborar no jogo pra escaparem do ritual. Sim, foi isso que você ouviu. É um jogo onde tem ritual do mal. Então essa transcrição está lá referente a esse jogo. Deu pra entender a questão do ritual? Então é isso. O jogo te permite você pegar o teu amigo e oferecê-lo, tirar a sua vida nesse ritual. Em oferta para aquele ritual que está acontecendo no propósito de escapar. O jogo, ele é bem pesado. Estou deixando aí algumas imagens pra você ter uma noção do que nós estamos falando. E pra você, pai, estar muito ciente. Pensa você colocar um jogo desse nível para dentro da sua casa. Um jogo onde mexe com rituais. Rituais pesados, com imagens pesadas. Que eu sei que muitos céticos poderão dizer que, ah, isso não tem nada a ver. Mas acredite, o mundo espiritual é real. E isso tudo tem muito a ver. Tem um propósito muito claro e real. Que é alcançar jovens, crianças, adolescentes. Só pra você ter mais clareza do que eu tô falando. Eu vou ler mais um pedaço do que tá escrito aqui. Quando você coloca e pesquisa sobre. Os jogadores infectados podem ativar altares de sangue espalhados pelo mapa. Enfraquecendo o véu da realidade até que ele desapareça. Isso faz com que todos os jogadores sejam transportados para o limbo. Uma dimensão paralela onde os infectados contam com poderes aterrorizantes. Eu acho que não precisa de muita coisa, né? Então, pai, esteja atento aos títulos. Não só esse. Eu acredito que deve sim existir outros títulos com outras propostas pesadas. Então, sempre que o seu filho lhe pedir algum título, alguma coisa. Sempre dá uma pesquisada antes. Não vai só naquilo que ele tá falando. Porque adolescente, jovem, quando gosta de algo, ele floreia. Deixa tudo muito lindo pra conquistar. E, às vezes, o negócio é muito mais pesado. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Já aproveita, se inscreve nesse canal pra você estar ciente. Tem muitos outros vídeos de alerta aos pais. Que vão te ajudar a estar atualizado. Quanto a muitas coisas aí que se diz infantil, própria criança. Mas que, na verdade, não são. Por favor, se inscreva no nosso canal. Até o nosso próximo vídeo. E tchau.